oi pessoal bom dia todo mundo bem todo mundo na paz de crise pessoal hoje nós estamos aqui dando uma faxina viu eu tô reformando o curral ali e todo o lixo que a gente pegar a gente vai jogar na pôr na carretinha e jogar no lixo lá na cidade no lixão sabe aí nós vamos aqui ó tá vendo todo esse lixo aqui de quintal a gente vai jogar fora eu tô ali já com a carreta cheia vamos lá me acompanha aí olha pessoal tá vendo as tábuas que a gente tá tirando do curral as que não presta essas podre e aqui é onde os bezerros ficam né o gado fica os bezerrinhos dormem aqui a gente vai jogar todos no lixo aqui não prestar nós vamos jogar fora e não presta para fogo não essa madeira que não presta para fogo a madeira aqui apesar que no verão queima tudo né verão não tem que não tem negócio de lenha ruim para fogo não queima tudo mas fica aqui fica acumulando muita sujeira eu não quero não quero fazer tudo limpinho olha só gente como é que tá o embarcador aqui aqui umas tábuas aqui agora nós vamos colocar aqui dois mancos novos quatro mancos tem que pôr aqui tá vendo eu tô ali com a carretinha cheia de lixo já vamos lá olha só pessoal a carretinha tá cheia de pau véia isso aqui tudo era lá do curral que tava estragado tábua véia pedaço de banco tá vendo e o pessoal pergunta também gente pelo liso de casa que que a gente faz. O lixo de casa a gente põe no saquinho e tem um amigo nosso que tem uma lixeira lá e diz que a gente pode usar à vontade. Então a gente pega o lixo, saca aqui e leva e coloca na lixeira lá na rua. Deposita lá. No dia que nós vamos para a igreja. Quando a gente vai para a igreja. Como hoje a gente já vai direto lá no lixão nós já vamos levar esse lixo aqui e o de casa também. Olha a coca. Olha pessoal roça é boa, mas dá muita sujeira. Acumula muita sujeira então você tem que estar sempre limpando para evitar esses bichinhos ratos, cobras, esses trem perigosos. Então você tem que estar sempre limpando viu. Vamos lá no quintal agora gente. Nós vamos dar uma faxina geral hoje aqui no quintal. Limpar tudo. Deixar tudo limpinho. Aqui a gente compra o milho para fazer a ração. Milho triturado, milho em grão. O sorgo. O milheto. O farelo de soja. Então acumula muito saco também. Esses sacos são ótimos. Você pôr lixo e saca tudinho. O dia que você for na cidade joga fora. Aqui ó. Você não tomou água de coco. Foi eu não amor. Olha só. Guardou aqui. Não sei para quem. Para a cobra. Para a cobra. É verdade. A denga acabou. Agora é só a corona vira. Só. Vai juntar aqui para levar. Vai juntar aqui para levar. Vai pegar os lados do quintal. Bora mostrar. Olha só pessoal. Está vendo isso aqui ó. Isso aqui é sujeira demais. Isso aqui é depósito de cobra. caranguejeira, escorpião. Então tem que limpar tudo. Eu botei elas aqui e o pedreiro derrubou os tijolos tudo aqui ó. E vai embora e deixa bagunça para mim. Agora eu vou pegar e juntar todos os tijolos. Vou pegar e botar só no lugar. e limpar. Está vendo? Até que aqui no quintal não tem tanta sujeira. Aquele saco lá amor. Vamos pegar lá. Vamos pegar lá. Vamos pegar tudo. Está vendo aquele lixo lá gente? Olha gente. Eu plástico. Até quando eu passo aqui no meu vizinho aqui. Que tem algum plástico. Alguma coisa no passo dele. Eu pego. E aqui no meu. Eu dei sacola de jeito nenhum. É para deixar no passo. É para pôr no saco mesmo na hora. Ensacar ou queimar. Porque a sacola é muito perigosa. Se o gado comer uma sacola daquela. Ele corre o risco de morrer. Galinha também. Às vezes morre mesmo. Já vi casos que morre. Galinha também. Os porcos. Não pode comer. Olha. Está vendo aqui? Ficando plástico. Esse vai para o lixo. Lá hoje vai dar duas viagens. Na carretinha. Nós vamos uma agora. E depois volta para pegar a outra. Vai ser duas viagens. Uma só não dá não. Aquele saco lá. Nós vamos tirar aquele saco lá. Limpar tudo. Jogar o trem tudo para lá. E jogar eles tudo fora. Isso aqui eu já vou levar nessa viagem. Bora lá. Pessoal, estamos indo jogar o lixo lá no lixão. Lixo no lixão. Olha só como é que está essa estrada aqui. Não é um rio de água. Aqui tem um rio. Vocês vão ver outro aqui agora na frente. Olha só o outro rio. É água. Tem chovido bem aqui, graças a Deus. Olha a lavoura de milho. Tanto que está bonita. Dá só uma olhada. Do vizinho, né, mamãe? Isso. Isso aí. Que é de perder de vista. E tem que plantar muito assim. Senão não pode não. O macaco come tudo. Curica. Pode ir passar. Piriquito. Deixa aqui. Aqui no lixão, né, no aterro sanitário. Agora o guarda ali já está vindo. Mostrar para a gente onde é que joga. Porque não joga em qualquer lugar, né? Ele está ralando a bíblia. Pode ser, meu irmão. O dia que nós joga ali é só pau, hein? O dia que estamos juntando com o celular. Eu acho que estou falando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.